O santo celebrado no dia 25 de março é São Dimas, também conhecido como o bom ladrão ou o ladrão arrependido. São Dimas é venerado na tradição cristã como o criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo e, no último momento de sua vida, arrependeu-se de seus pecados e reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Jesus prometeu-lhe o paraíso, dizendo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23 horas e 43 minutos. A festa de São Dimas, muitas vezes chamada de o bom ladrão, é uma oportunidade para os cristãos meditarem sobre o poder do arrependimento e da misericórdia de Deus, exemplificados na história deste santo. Embora sua vida possa ter sido marcada por erro e pecado, São Dimas encontrou redenção através de sua fé e do reconhecimento de Jesus como seu Salvador. É importante notar que, enquanto São Dimas é tradicionalmente celebrado no dia 25 de março, este dia também é reservado na liturgia cristã para a solenidade da anunciação, o que pode levar a uma priorização da celebração da anunciação em muitas igrejas e tradições cristãs. Obrigado por assistir a este vídeo. Se inscreva neste canal e acompanhe diariamente nosso trabalho. Veja os links na descrição.